Fala pessoal, aqui é o Felipe do canal Caduzeira com mais um episódio de Crash Bash No episódio anterior, completamos o troféu Dot Dash e agora vamos pegar a gema do Dot Dash, vamos lá Desafio da gema Ganha destruindo os outros jogadores do tempo hábil Ah tá, agora tipo assim, todo mundo começa com 8 pontos, tem que dar 8 voltas, eu tenho que dar 10 É, ou seja, eu tenho que ser bom e ainda atrapalhar os outros Aí, aí, antes de atrapalhar o outro, acabei me atrapalhando Opa, atrapalhei o outro, mas acabei me atrapalhando igual Ah, meu, quase isso vai ganhar É isso aí Caduzeira, mas então, eu tô aqui pra avisar que você pode ajudar o canal com Pix Anônimo, é só você ler o QR Code que tá aqui em algum lugar da tela ou clicar no link da descrição, beleza? E olha, qualquer ajuda é muito bem-vinda e auxilia a aumentar aí a produção do canal, tá bom? É isso aí, muito obrigado, valeu e continue com o vídeo Então tá bom, tem que dar 10 voltas sem deixar eles darem ruim E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.